É isso aí, você que está acompanhando Estrelas do Country, estamos de volta aqui na GSTV. Hoje um programa totalmente louco, sem a apresentadora, com essa pessoa aqui que vos fala. Sou Nil Fernandes, muito prazer para você que é do Country. Mas agora nós estamos recebendo uma dupla de pagode, olha só, a primeira dupla de pagode do Brasil. Boa noite, tenho a honra de receber aqui Johnny e Erika, aqui o CDzão deles. Boa noite, queridão. Um prazer estar aqui mais uma vez. Quero mandar um beijinho para a Flavinha, né? Cobrei com ela da próxima vez, vi de vestidinho que ela me cobrou, estou aqui, ela não está, mas tudo bem, não tem problema. Mas muito bacana o trabalho de vocês, uma dupla de pagode, vocês que são cariocas, não é verdade? Vieram diretamente do Rio de Janeiro, aquela cidade maravilhosa. Maravilhosa, cada dia mais maravilhosa. Somos suspeitos a falar, né? Na verdade. Dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez, mandar um beijo para o Flavinha, onde você estiver. E mandar um beijo para o Rio de Janeiro, está todo mundo que está assistindo nesse momento. Aproveitar e mandar um beijo para o meu filho, minha filha Júlia Mille, minha mãe, todo mundo. Nossa mãe, né? Agora, como que surgiu essa história? Uma dupla de pagode? Porque a gente vê grupo de pagode, grupos de samba, como que surgiu? É um projeto pioneiro, né? É verdade. Na verdade, esse projeto já existe há 11 anos, para você ter noção da luta, né? Mas foi a ideia da nossa mãe. A maior responsável por Johnny Erika hoje cantar juntos é a nossa mãe. Nós participamos de outros projetos paralelos. E aí eu participei de um grupo, isso em 1999. E aí quando acabou esse grupo, a nossa mãe sentou com a gente e falou, por que vocês não cantam juntos? Tentam cantar juntos? Porque é tão difícil dois irmãos gostarem da mesma coisa, né? É verdade. Aí eu falei, mãe, você está a duvida? Como que eu vou cantar, fazer dupla no pagode? Isso não existe. Enfim, aí procuramos o nosso primeiro produtor, que produziu o nosso primeiro disco. Na verdade, já estamos no segundo disco, que é o Prateado, um dos melhores produtores hoje do mercado, né? E aí na hora ele falou, essa ideia do, aquele palavrão, eu falei, caramba, então se o cara que é o cara está dizendo que é legal, vamos lutar. E uma curiosidade, são irmãos, viu? E agora eles vão mostrar todo o talento aí e vão mostrar a música, né? Que é música gostosa, romântica, tem para todos os gostos no CD deles, Johnny e Erika. Com certeza, vamos lá. Vamos lá. Todo carinho. Quando a noite chegar Sei que vou te procurar Eu quero Um momento pra nós dois Quando o dia clarear Sei que vou me arrepender Mas deixa Vou pensar nisso depois Eu não posso ter você Mas não quero te perder Foi por isso que eu calei Quando você me pediu pra escolher Tá confuso o meu querer Tua ausência dói demais Quanta falta você faz Eu não posso me arrepender Mas se penso em não te ver nunca mais O meu mundo se desfaz E o pior é que a gente Sempre que se espassa A gente lembra do que aconteceu Pode ser diferente É só você deixar teu compromisso E eu largar o meu Teu olhar tá carente E eu te quero E eu te quero pra sempre Então vê se não mente Ou sai da minha frente Me deixa te esquecer E o pior é que a gente Sempre que se espassa A gente lembra do que aconteceu Pode ser diferente É só você deixar teu compromisso E eu largar o meu E eu te quero pra sempre Então vê se não mente Ou sai da minha frente Me deixa te esquecer Quando o dia clarear Sei que vou me arrepender Mas deixa eu Vou pensar nisso depois Eu não posso ter você Mas não quero te perder Foi por isso que eu calhei Quando você me pediu pra escolher Tá confuso o meu querer Tua ausência dói demais Quanta falta você faz Eu não posso me render Mas eu penso e não te ver Nunca mais Meu mundo se desfaz E o pior é que a gente Sempre que se espassa Te lembra do que aconteceu Pode ser diferente É só você deixar teu compromisso E eu largar o meu Teu olhar tá carente Eu te quero pra sempre Então vê se não mente Ou sai da minha frente Me deixa te esquecer E o pior é que a gente Sempre que se esbala Tudo que aconteceu Só você deixar teu compromisso Teu olhar tá carente Teu olhar tá carente Eu te quero pra sempre Então vê se não mente Então vê se não mente Ou sai da minha frente Me deixa te esquecer Me deixa te esquecer É isso aí É isso aí Meu Deus A gente só tem a agradecer Na verdade a gente tá num momento Muito bacana Muito especial Da nossa carreira Agradecer a todos os nossos fãs Mandar um beijo Muito especial Pra todo mundo Que está nos assistindo E o telefone pra contato É ddd 21 7 864-1569 7 864-1569 E o Johnny vai passar o site www.jonnieerica.com.br O Johnny é JHO-N-N-Y-E-R-I-C O Eric é com K Então a gente tem Twitter Tem Facebook Pra todo mundo estar Mais pertinho da gente Maravilha Ó, quando vocês forem voltar pro Rio Vocês visitam a Escola de Samba Lá no Rio de Janeiro? Às vezes sim Eu quero lá visitar as escolas Tem várias que eu ainda não conheço Preciso ir na Mangueira que eu não fui ainda Já fui na Tijuca, no Salgueiro Império Serrano, agora preciso conhecer as outras Você vai ficar louco a Mangueira Vamos embora, estamos mais do que convidados Então vamos fazer o seguinte Vamos encerrar o programa com a música de vocês Deixo o recado e agradecer Muito obrigado por ter vindo e parabéns A gente que agradece Obrigada pelo seu carinho Foi um prazer especial conhecê-lo Manda beijo pra Flavinha novamente Flavinha, beijo pra você Fica com Deus E é sempre um prazer estar aqui com vocês E semana que vem tem mais Estrelas do Caltre Diretamente da Dias TV pra vocês Será que vai ter Caltre na semana que vem? Flavinha, fica esperta, hein garota Tchau, tchau Já percebi que você brinca com meu coração É que na verdade tô ligada na tua intenção Joga todo charme na maldade pra me conquistar E depois só quer ficar Tá saindo fora, não me enrola, me deixou na mão Fiquei te esperando em sua semente pra me dar balão Eu só te liguei pra te dizer que não vai mais rolar Eu cansei de te esperar Tá me acusando, vive me chamando de conquistador Não te prometi, amor Olha, eu sou solteiro, um cara maneiro Livre pra amar Você não pode me encontrar Sabe que o sorriso que fica comigo Cria confusão Ainda quer me dar sermão Por causa de um beijo à toa Você vê namorando e não tem Só que eu não vou te lembrar Para de falar com o que não tem sentimento Se eu não ligar, você começa a chorar Vai me implorar, pedir perdão, se arrepender Não dá, contigo não dá pra conversar Para de falar com o que não tem sentimento Se eu não ligar, você começa a chorar Vai me implorar, pedir perdão, se arrepender Vem cá, melhor parar de me provocar Porque eu te pego e com certeza você vai gostar Tô saindo fora, não me enrola Me deixou na mão Fiquei te esperando, insistente pra me dar balão Só te liguei pra te dizer que não vai mais Olá, eu cansei de te esperar Tu tá me afusando, vive me chamando de conquistador Não te prometi, amor Olha, eu sou solteiro, um cara maneiro Livre pra amar Você não pode me comprar Sabe que o sorriso que fica comigo Cria confusão, ainda quer me dar seu mão Por causa de um beijo à toa Você vê meu amor, onde não tem Só que eu não sou de ninguém Para de falar com quem não tem sentimento Se eu não ligar, você começa a chorar Vai me implorar, pedir perdão, se arrepender Não dá, contigo não dá pra conversar Para de falar com quem não tem sentimento Se eu não ligar, você começa a chorar Vai me implorar, pedir perdão, se arrepender